Música O despesar do arroado por alguém que aludou meu coração Oh, insensato, oh, insensato, destino branqueiro Tanta desilusão, o meu viver Eu quero a pena ser feliz ao menos uma vez Eu consegui o acabando da paixão O despesar do arroado por alguém que aludou meu coração O despesar do arroado por alguém que aludou meu coração O despesar do arroado por alguém que aludou meu coração O despesar do arroado por alguém que aludou meu coração O despesar do arroado por alguém que aludou meu coração O despesar do arroado por alguém que aludou meu coração O despesar do arroado por alguém que aludou meu coração O despesar do arroado por alguém que aludou meu coração O despesar do arroado por alguém que aludou meu coração O despesar do arroado por alguém que aludou meu coração O despesar do arroado por alguém que aludou meu coração Eu mereço sofrer, era apenas um dia a poder, vivendo mais de felicidade. Com alguém que me ame de verdade. Com alguém que me ame de verdade. Com alguém que me ame de verdade. Você tem que ver o que seu pai está falando aqui. Agora meu filho. Você tem que ver o que seu pai está falando. E o que seu pai está falando. Raquel! Raquel! Confessa!